E agora tem um comentário de Altair Magaim. O assunto de hoje é a redução dos incentivos fiscais do Estado. Altair. Bom dia, Vanessa. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. Não há nada mais velho na política do que prometer e não cumprir. Ao mexer na política de incentivos fiscais de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés, do PSL, descumpre uma promessa de campanha do candidato comandante Moisés. No dia 19 de outubro, diante da cúpula do empresariado catarinense, ao lado do concorrente no segundo turno, Gelson Merizio, ex-PSD, Moisés disse o seguinte, abre aspas, Entendemos que um dos pontos é não aumentar tributos. Disse também que era um compromisso assumido e que não precisaria mais tocar nesse assunto. Pois é, quase dez meses depois, a prática se mostra diferente da teoria. Essa fala foi durante um evento do Conselho das Federações Empresariais, que abrange as federações empresariais da agricultura, das associações empresariais, das câmaras de dirigentes logistas, as federações do comércio, da indústria, das micro e pequenas empresas e dos transportes. Sobre os benefícios fiscais, o comandante Moisés foi lacônico, aliás, como em quase tudo o que falou durante a campanha, cuja candidatura se revestiu de improviso. Na época, ele não deixou claro que pretendia cortar os benefícios fiscais, que hoje tem efeito direto na economia estadual. Há um esforço de dizer que mexer nos incentivos fiscais não é aumentar impostos, mas acaba sendo, e justo de um governo que se diz liberal, que defende o Estado mínimo. Nesse caso, a mão do governo está sim pesando de forma decisiva no bolso do cidadão catarinense. Já estamos pagando mais caro pelos produtos. Portanto, essas desculpas pouco importam. Por hoje era isso. Um bom fim de semana. Até a semana que vem.